Nessa pandemia, muita gente teve que se reinventar para continuar no mercado. Mudar o rumo nem sempre é fácil, mas mesmo assim é preciso evitar prejuízos. Empresário do ramo de eventos há quase 10 anos, Raul teve que demitir 15 funcionários e buscar alternativas para sobreviver durante a suspensão das atividades do setor. E foi justamente a pandemia que mostrou novas possibilidades de negócio. A gente começou a produzir uns tótens de álcool em gel, que a gente viu que a demanda estava alta e depois disso veio o álcool, veio máscara, veio outras coisas que uma coisa puxou a outra na realidade. É, a pandemia e a dificuldade financeira trazida por ela tem feito muitos empresários mudarem o rumo do negócio para permanecerem no mercado. No mundo empresarial, o termo pivotar, que significa girar, mudar de plano, nunca foi tão usado. O estudo mostrou que quase 69% das startups inscritas em um programa de aceleração mudaram pelo menos uma vez o modelo de negócio no ano passado. De acordo com especialistas, a estagnação ou prejuízo com a empresa podem indicar que é hora de rever estratégias e fazer a pivotagem. Nesse momento, é importante pesquisar o que deu certo em outros segmentos, analisar a concorrência e seguir o que é tendência no mercado. A decisão quase sempre acontece de forma emergencial, mesmo assim é preciso prudência. O que a gente percebe é que ficou mais evidente do que nunca nessa pandemia a necessidade de profissionalizar a gestão, profissionalizar o processo decisório, profissionalizar todas as áreas e os procedimentos internos de modo que o empresário tenha maior controle, que ele consiga ter mais assertividade nas escolhas. Além da mudança completa de setor, a pivotagem inclui a adaptação do modelo de negócio. A Carolina aproveitou o momento desafiador na confeitaria para complementar a renda com cursos online de doces e bolos. De quebra, ainda realizou um sonho. Hoje eu digo que eu mudei de confeiteira para professora e eu consegui identificar que esse era o nosso propósito, era a nossa missão de vida, que era levar conhecimento prático para quem quer empreender.